Olá, querido aluno da EJA, seja bem-vindo a mais uma aula. Eu sou a professora Laís e estou aqui para recebê-los e para acompanhá-los em mais um momento de aprendizagem. Espero que vocês estejam bem, que estejam aí se cuidando e que vocês estejam aí aproveitando cada momento de estudos que nós estamos compartilhando nesse período. E eu imagino que você já esteja aí com seu material prontinho e se você já está com tudo preparado aí no seu cantinho de estudos, então vamos lá que a nossa aula já vai começar. E a nossa aula de hoje, aula de ciências, vai começar com uma mensagem, como uma frase para a nossa reflexão. E ela diz o seguinte, muitas vezes estamos tão preocupados com aquilo que não deu certo, que somos ingratos com tudo aquilo que já conquistamos. Temos que manter sempre o pensamento positivo e focar nas coisas boas da vida. Dê valor ao que você já tem. E é verdade, às vezes a gente acaba pensando mais naquilo que a gente ainda não conseguiu e esquece de observar aquilo que nós já conseguimos, que nós já conquistamos, aquilo que nós já aprendemos. Às vezes na escola você fica preocupado com um assunto que você ainda não aprendeu ou com aquela matéria que você não é bom e esquece todas as outras que você é bom, que você consegue tirar boas notas, por exemplo. ou algum bem material que você ainda não tem, algum sonho que você ainda não realizou, ou algo que você tentou e não deu certo. Você fica assim, deixando que aquilo tome uma proporção muito grande e esquece de outras coisas que você já conquistou, que você já tem, as suas outras qualidades. E na verdade tem que ser o contrário, né? A gente tem que valorizar aquilo que nós temos de bom, o que nós já conquistamos e que esse pensamento possa estar aí com você a partir de hoje, que você possa se lembrar, parar e observar. Quando algo não der certo, você fala, ok, isso não deu certo, eu vou tentar novamente, mas o que é que já deu certo na minha vida? O que é que eu já conquistei? O que são as minhas qualidades? Os meus valores? Para que aquilo não leve você para baixo, ok? Dê valor ao que você já tem, o que você já tem conquistado, mesmo que não sejam coisas materiais, ok? Então vamos lá, né? Partindo dessa reflexão, agora vamos para o início da nossa aula com as perguntas iniciais. Você se considera um bom cidadão? E você sabe o que é ser um bom cidadão? Quais são as qualidades de um bom cidadão? E você se considera um bom cidadão? Se você parar para pensar assim, você tem essas qualidades, essas características de um bom cidadão? E quais atitudes um bom cidadão pode tomar para preservar o ambiente à sua volta, para preservar a sociedade em que ele vive e fazer com que o local que ele vive, a região, a comunidade onde ele vive, possa se tornar cada vez melhor? Que atitudes podem ser essas? Você já parou para imaginar isso? Será que você toma essas atitudes? E como cada um de nós pode contribuir com mudanças necessárias para alcançar um futuro sustentável? É sobre isso que nós vamos saber mais na nossa aula de hoje. Vamos começar a nossa aula lendo um texto, A Fábula da Ratoeira. Esse texto já é muito conhecido e eu vou trazer hoje para vocês. Um ratinho, olhando pelo buraco da parede de sua toca, viu o fazendeiro e sua esposa abrindo um pacote. Pensou logo no tipo de comida que poderia haver ali. Ao descobrir que era uma ratoeira, ficou aterrorizado. Correu para o pátio da fazenda para divertir a todos. Foi ao galinheiro e gritou. Há uma ratoeira na casa! Uma ratoeira na casa! A galinha disse. Desculpe-me, senhor rato. Eu entendo que isso seja um grande problema para o senhor, mas não me prejudica em nada e não me incomoda. E a galinha continuou a ciscar. O rato foi até o chiqueiro e disse ao porco. Há uma ratoeira na casa! Uma ratoeira! O porco respondeu. Desculpe-me, senhor rato, mas não há nada que eu possa fazer, a não ser rezar. Ratoeira é para pegar ratos. Fique tranquilo, pois o senhor será lembrado nas minhas preces. E o porco continuou a chafurdar na lama de seu chiqueiro. O rato dirigiu-se então à vaca. E ela disse. O que, senhor rato? Uma ratoeira? Por acaso estou em perigo? Acho que não. E ali a vaca ficou a balançar o rabo e ruminar. Olha só, o rato foi e avisou a todo mundo. Imaginem o que vai acontecer agora. Então, o rato voltou para a sua toca, cabisbaixo e abatido, para encarar a ratoeira do fazendeiro. Eis que naquela noite ouviu-se um barulho como o de uma ratoeira pegando uma vítima. Imagina que barulhão. A mulher do fazendeiro correu para ver o que havia pegado. Será que o ratinho morreu, gente? Será que o ratinho foi pego pela ratoeira? Eita, coitadinho. Depois de ter avisado a todo mundo, ninguém quis ajudar ele. E agora ele foi pego pela ratoeira. Oh, que triste fim do ratinho. No escuro, ela não viu que a ratoeira havia pegado a cauda de uma cobra venenosa. E a cobra peçonhenta picou a mulher. O fazendeiro a levou imediatamente ao hospital. Olha só. Ela foi medicada, mas voltou com febre. E todo mundo sabe que para alimentar alguém com febre, nada melhor do que uma canja de galinha. Assim, o fazendeiro pegou sua faca e foi providenciar o ingrediente principal. Galinha. Não se faz canja de galinha sem galinha. Então aí, a galinha que achou que não tinha nada a ver, já foi a primeira vítima da ratoeira. Como a doença da mulher piorava, os amigos, parentes e vizinhos vieram visitá-la. Para alimentá-los, o fazendeiro matou o porco. Pois é, gente. Aí agora o porco, que também achou que não tinha nada a ver, estava lá só rezando pelo ratinho, também sobrou. Mas a pobre mulher não melhorou e acabou morrendo. Muita gente veio para o funeral. O fazendeiro, então, sacrificou a vaca para alimentar aquele povo todo. E aí, agora foi a vez da vaca também entrar na lista das pessoas que sofreram, das pessoas não, né? Dos animais que sofreram aí com essa ratoeira. A vaca também foi prejudicada. Ela também serviu de alimento aí para as pessoas, né? Infelizmente. Moral da história. O problema de um setor também é problema para todos os demais setores. O problema de um indivíduo também é problema para os demais indivíduos. Juntos somos mais fortes. E aí, nós terminamos a nossa história. E eu pergunto para vocês e convido vocês a refletirem. O que é que essa história nos ensina sobre a cidadania? Quando acontece algum problema na sociedade, muitas vezes a gente pode pensar assim, ah, não é comigo, então eu não vou me meter. Ah, mas aquela água que está ali vazando não foi na minha rua. Eu não tenho nada a ver com isso. Ah, mas a floresta está pegando fogo. Ah, mas não é aqui, então eu não preciso me importar. Ah, a energia, estou gastando muita energia. Ah, mas não tem nada a ver, não. Eu estou pagando minha energia. Qual é o problema que eu estou pagando? Esse tipo de pensamento é o mesmo pensamento dos animais que não queriam ajudar o ratinho. Que estavam se importando somente ali com o seu quadrado, olhando para o seu umbigo. Mas no final das contas, todo mundo acaba sobrando. Porque o problema de um é o problema para todos. Porque todos estavam vivendo ali na fazenda. E trazendo para a nossa realidade, todos vivemos numa mesma sociedade, numa mesma comunidade. Então o problema de um é o problema de todos. Então se alguém chega alertando você para a falta de água, para não desperdiçar água. Aí você acha que o problema é daquela pessoa? Não, o problema é de todos. Se alguém chega e fala sobre um som que está alto demais, incomodando a todos. Será que o problema está naquela pessoa? Não, o problema está incomodando a várias pessoas. Então, ainda existe aquela questão que o seu direito termina onde o do outro começa. E nós precisamos saber que vivendo em sociedade, vivendo em uma comunidade, nós não temos essa liberdade tão infinita de não nos preocupar, não nos importar com as outras pessoas que estão vivendo ao nosso redor. Porque nós sempre estamos precisando uns dos outros. E tudo o que acontece com os outros à nossa volta também vai nos afetar de alguma forma. Por exemplo, na pandemia, algumas pessoas podiam não estar se importando de usar a máscara. Ah, porque a minha saúde está ótima, mas ela podia contrair o vírus sem saber, passar para outras pessoas e aí a saúde daquela pessoa não está muito boa e aí a pessoa vir até a falecer. Então, essas circunstâncias nos mostram que os problemas de uma sociedade não são problemas alheios, são problemas de todos nós. E aí, quando nós estamos juntos, nós somos mais fortes. Se todo mundo se juntasse para ajudar o ratinho, aí o final da história talvez seria outro. Mas aí, no final, todo mundo foi sacrificado, né? Todos os outros animais, o porco, a vaca, a galinha, foram sacrificados e o ratinho foi quem sobrou. Pois é. Aquele que estava preocupado com a situação. Mas vamos seguir em frente. Vamos começar agora entendendo o que é cidadania e o que é ser cidadão. Cidadania é o conjunto dos direitos e deveres de um indivíduo. Todas as pessoas que nascem em um país se tornam cidadãos daquele país. Ou que se naturalizam naquele país. Ou nascem no país ou que se mudam para o país e são naturalizados. Se tornam cidadãos daquele país. E aí estão sob as leis que regem aquele lugar. E por isso eles têm direitos e têm também deveres. E esse conjunto de direitos e deveres é que se chama cidadania. Ser cidadão é ter direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei. Ter direitos civis. Isso aqui no Brasil. E é também participar no destino da sociedade. E é essa parte que eu quero chamar a atenção para você. Que nós vamos explorar na nossa aula de hoje. Participar no destino da sociedade. Essa parte diz respeito aos nossos deveres. Porque nós temos essa capacidade de mudar o destino da nossa sociedade. Nós temos essa capacidade de interferir no futuro da nossa nação, da nossa sociedade, da comunidade onde nós vivemos. E como é que nós participamos nesse destino da sociedade? Primeiro, podemos votar e ser votados. Podemos tomar atitudes individuais e coletivas. que vêm interferir no destino da sociedade em diversas categorias. E aí nós vamos falar sobre algumas dessas categorias, falar sobre o que está acontecendo. E principalmente falar sobre a sustentabilidade. Nós vamos entrar nesse mérito, nessa questão da sustentabilidade, porque a cidadania também está atrelada a isso. É uma das responsabilidades do cidadão participar da sustentabilidade do seu município, do seu estado, do seu país. O cidadão que se importa com a sociedade participa do destino dela, tomando atitudes e propondo ações que possam contribuir para a manutenção e melhoria da qualidade de vida da sua comunidade. É daí que vem o conceito de sustentabilidade, que é a ideia de utilizar os recursos da natureza de uma forma a não comprometer as próximas gerações. Para que elas também possam utilizar os mesmos recursos. Imaginem, por exemplo, um dinheiro que faz parte de uma família, o patrimônio de uma família. Aí o pai gasta todo esse dinheiro que é o patrimônio da família. E aí os filhos, quando precisarem desse dinheiro, quando crescerem, formarem sua família, né? Que era um dinheiro que foi deixado para ser utilizado por várias gerações. Os filhos, quando chegarem, não vão ter esse recurso. É exatamente isso com a sustentabilidade. Só que não tem a ver com o dinheiro, tem a ver com os recursos naturais. É exatamente nós não gastarmos eles para que as próximas gerações também tenham acesso a esses mesmos recursos. O primeiro deles são os recursos hídricos, ou seja, a água. A água potável, a água que pode ser utilizada pelo homem. A água é um recurso limitado, porque apesar do nosso planeta ser chamado planeta água, grande parte dessa água, 99%, ou 97%, é água salgada, que está nos oceanos e lagos. E aí a menor parte é de água doce, a parte que resta é de água doce. E dessa água doce, que é apenas 3%, desses 3%, a gente pega e somente acho que 1% ou menos é uma água que pode ser utilizada pelo homem. Então, o restante é água que está nas geleiras ou água imprópria para uso. Então, a água é realmente um recurso limitado. Ela tem o seu ciclo, realmente, algumas pessoas falam, não, mas a quantidade de água que existe na natureza foi sempre a mesma. É porque ela tem o ciclo da água. Algumas... Isso realmente acontece. Porém, a demanda de água tem aumentado muito. O consumo de água tem crescido a cada ano. Por quê? A indústria tem crescido. Então, para produzir os alimentos, tem aumentado o consumo de água. Para produzir todos os produtos que você imaginar, precisa consumir água. Sei lá, um copo plástico, para produzir ele, precisa de água. Um pedaço de carne que a gente compra no mercado, para ser produzido, precisa de água. Então, esse consumo crescendo a cada ano e a quantidade de água sendo a mesma, aí a gente já imagina que a conta não fecha, né? O que vai sobrar para que as pessoas continuem usando é cada vez menos. Então, isso acaba sendo uma situação em que nós precisamos tomar uma atitude, precisamos entrar e fazer alguma mudança. Isso acarreta problemas, né? Essa limitação da quantidade de água e o aumento do consumo. Porque a população tem aumentado, as indústrias têm aumentado, né? Indústrias agropecuárias e todos esses setores que vão utilizando a água cada vez mais, acabam levando com que o consumo de água por pessoa seja aumentado também. A concentração e a dificuldade de acesso. Isso quer dizer o quê? Isso é um problema por quê? Em alguns lugares, o acesso à água é muito fácil. Como na zona urbana, a gente tem a água encanada facilmente, né? Só abrir a torneira e já foi. Mas em outros lugares, o acesso à água já é mais difícil. E aí as pessoas têm que cavar poços, né? Ou em açudes. E não precisa a gente ir longe e ficar pensando no deserto do Saara para ver uma situação dessas. Aqui na nossa própria cidade, em muitos distritos, as pessoas não têm acesso à água potável. Enquanto que na sede, a gente tem acesso à água potável e muitas vezes desperdiçado. Porque vemos vazamentos nas ruas. Vemos muitas vezes, né? O cano quebrou, fica lá. Vários, vários... Por um bom tempo. Sem ser consertado. Porque existe uma água passando por ali que vai dar acesso àquelas pessoas. E essa mesma água precisa ser levada também para outras pessoas, para outras comunidades que estão mais distantes. Então, esse é o problema da concentração e da dificuldade de acesso. Alguns têm muito acesso, né? Muito fácil. E outros têm muita dificuldade para obter uma água limpa e potável. A poluição da água, justamente por conta desse processo de utilização pelo homem. Porque a água tem um ciclo, né? Nós já trabalhamos sobre isso aqui. Enquanto a água está aqui no estado líquido e nós estamos utilizando, quando nós descartamos essa água, né? Muitas vezes descartamos esgoto e acabamos contaminando os rios, os rios lagos, os lençóis freáticos, né? O subsolo de onde se retira a água. E aí a água que está disponível para nós acaba sendo poluída. Pelo descarte irregular de lixo, o descarte errado de lixo e de resíduos. Tudo isso acaba poluindo a água. E principalmente também pelo esgoto não tratado que é jogado nos rios. Tudo isso acarreta em poluição. E aí aquela água poluída já é mais uma parte que não pode ser utilizada pelo homem. E ainda temos a questão do desperdício. que nós falamos do desperdício tanto pelas pessoas quanto pela infraestrutura que algumas vezes acaba não sendo suficiente para que possa ali conter a água e acaba tendo exatamente esses vazamentos, acaba tendo essas questões. e as pessoas mesmo que não têm consciência da limitação do recurso da água e acabam gastando com aquele pensamento. Ah, não. Mas eu estou gastando e eu estou pagando por isso. Ninguém tem nada a ver com isso. Isso é problema meu. E aí o pensamento é como daqueles animais, né? Eu só vou me preocupar com o meu problema e não com o outro. Porém, esse desperdício vai gerar o quê? Um gasto desnecessário. E aí aquela água que foi desperdiçada, muitas vezes ela não pode ser reaproveitada depois. Porque ela vai estar contaminada, vai para o subsolo contaminada. Ela não pode mais ser utilizada por nós. Ela vai para a rede de esgoto. e muitas vezes o esgoto não é tratado. Então, tudo isso acarreta também no aumento do custo. Por quê? Já que a água está ficando cada vez mais escassa, o custo vai aumentar. Ou seja, vai ficar mais caro conseguir essa água. Por quê? Como a água pode estar cada vez mais poluída, tem que se desenvolver mais tecnologias, novas tecnologias para que a água seja tratada. Se desenvolver novas tecnologias para se retirar a água de lugares de difícil acesso. E tudo isso vai aumentando o custo da água. Ou seja, aquilo que é mais raro, acaba ficando mais caro. Então, nesse caso, também acaba sendo um problema. E aquelas pessoas que não têm um poder aquisitivo maior, acabam sendo também mais prejudicadas. E sobre os recursos hídricos, nós podemos também tomar algumas atitudes de cidadania. A primeira delas é economizar água nas atividades domésticas. Optar por produtos que usem menos água em sua cadeia produtiva de modo a incentivar a indústria e, sobretudo, a agropecuária a inovar para reduzir o seu uso e zerar o desperdício e a poluição de água. Então, normalmente, na própria embalagem, a empresa vem dizendo olha, este produto consumiu menos água na sua produção. Então, a nossa preferência pode ser justamente por esses produtos. e isso já dá um sinal para a indústria de que esses produtos são melhores e outras indústrias também vão se adaptar. Usar todas as oportunidades de reduzir o desperdício de água ao mínimo na empresa ou organização onde trabalha. Impressionar governos e empresas fornecedoras de água para que reduzam suas perdas na rede de distribuição. assim como o desperdício de água em suas próprias atividades. Energia. Quando falamos de energia, sabemos que existem fontes de energia renováveis e não renováveis. Os combustíveis não renováveis têm um forte impacto negativo para o planeta. São os combustíveis fósseis e a sua queima gera gera o dióxido de carbono, o que é um gás prejudicial para a natureza como um todo e principalmente para a camada de ozônio. E a demanda de fontes de energia está aumentando cada vez mais a cada ano. O desafio é produzir energia limpa para todos e para sempre, já que a maioria da energia que nós utilizamos é de fontes não renováveis. Por exemplo, dos carros e automóveis são de fontes não renováveis. Então existe esse desafio e já estão havendo mudanças para isso. As atitudes de cidadania que nós podemos tomar são conhecer as maneiras como usamos a energia e quais os seus impactos positivos e negativos. Então você observar realmente o seu estilo de vida. refletir sobre os impactos negativos e pensar nas ações que podem ser feitas para diminuí-los e ao mesmo tempo aumentar os impactos positivos. Colocar em prática tudo o que possa trazer maior eficiência no uso da energia e diminuir o desperdício. E nesse caso a energia é mais cara do que a água. Então nós podemos colocar na nossa consciência que esse gasto de energia acaba doendo no nosso bolso. Convidar familiares e amigos a também desenvolverem esse exercício de buscar usar energia com maior eficiência e menos desperdício. E agora falando sobre resíduos sólidos nós precisamos entender a diferença entre lixo e resíduo. Lixo é aquilo que não serve para mais nada. O resíduo são aquelas materiais que sobram das atividades humanas mas que ainda podem ser reaproveitados. O que acontece é que como muita gente não sabe essa diferença muitos resíduos são desperdiçados. Ou seja, aquilo que ainda pode ser reciclado e servir de matéria-prima para outras atividades. Para fabricar outros produtos. O brasileiro gera em média 1,4 kg de resíduo por dia. Então por dia você fabrica 1,5 kg em média de resíduo. E aí ainda temos o descarte inadequado de lixo que traz vários prejuízos para toda a natureza. E dos 5 mil municípios que existem no Brasil menos de 2 mil tem o descarte, tem a coleta de lixo e tem o local, o aterro sanitário, o local adequado para se colocar o lixo. Para ser jogado o lixo. Isso quer dizer que precisam ser pressionados os governos dos locais onde as pessoas moram para que isso seja tratado de uma forma prioritária. E o lixo eletrônico, que são os aparelhos eletrônicos que não servem mais, ele contamina a natureza com metais pesados. Então o seu descarte tem que ser feito de uma forma correta. Ele não pode ser jogado fora como se fosse um lixo normal. Baterias, celulares e outros equipamentos eletrônicos precisam ser jogados fora num local adequado. E aí você pode até ligar para a empresa que fabricou e procurar saber como é que você pode fazer. Porque a empresa que fabricou também é responsável por esse descarte. E aí você pode repensar o seu estilo de vida e o seu nível de consumo. Reduzir a quantidade de resíduos que geramos diariamente. Separar o lixo orgânico do lixo reciclável, que aí aquilo que é resíduo vai poder ser aproveitado. E prolongar a vida útil dos equipamentos eletrônicos e procurar a quem doar algo que não serve mais para você, ao invés de jogar fora. Com essas atitudes você vai estar contribuindo com a sustentabilidade do lugar onde você vive, do país e até do mundo. Porque todas as nossas atitudes contribuem para a melhoria da nossa sociedade. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula e que você possa refletir como ser um cidadão melhor, contribuindo para a sustentabilidade do mundo em que nós vivemos. Um abraço para você. Até a próxima aula. Tchau, tchau.